Música Começo de noite me preparando pro rolê Pensando que roupa vou colocar, que drink vou beber Olho na janela, mesmo sem ter um porquê Se sou sentido aguçado, algo iria acontecer Fiz o sinal da cruz, e desci as escadas Caí pra dentro do carro, segui minha caminhada Conectei o dudes, gordinho que fecha com a rapa Indo direto pro dub, é assim a milha Um cubão de não para, revista tesoura A seda maconha, tô indo a pergunta se vem da cegonha Acorda pra vida, para, não sonha Na Ademar de Barros, quem vai coxar o baseado Três moleque boladão, o som rolando no talo Parado no semáforo Aí dudes, trouxe os almaços? Porra família, mas é claro Pega o pique aí na porta Na fila da balsa, até a cabine, meia hora Oito e vinte, já paguei de fundo, rolando o som da flora Na blanche conchado, oito grama, nego entorta Do lado de santo, já matamos duas vodkas Na avenida da praia, chegando no canal 4 Do jogo da vida, faço um dele em teatro Me ligaram, que o dub tá bombando Calma aí, calma aí, tamo quase chegando Maluco se apressa, o show vai ser sem você Se se atrasar, já era o contrato e tô no cachê Pode ficar tranquilo, cinco minutos, tamo aê MDB, hoje vai fazer o chão tremer Na esquina do show, me deu um arrepio Nunca tinha sentido algo desse tipo Gelou na espinha, quando de repente Chegando no local, meu Deus, mas quanta gente Já sei qual foi o erro do ser humano Deixa tudo que é de bom pra si Em segundo plano, comentando sempre a vida de fulano Ciclano, quando cansa daqui Me mudo, viro cigano Deus me deu um fardo, que eu possa suportar Sabendo usar a mente para nunca fraquejar Bom guerreiro persistente, com vontade de ganhar Se um dia olhar pra trás, nunca vou me lamentar Sou um bom combatente, do exército de Deus Depois de ter mandado essa Lágrima que escorre, chego a achar Que a rua sou eu, chego a achar Que os versos sou eu, universo infame Sem dar fechame, mão do bacreotil Mas volte de um de tsunami Graças, a Deus tamo junto Graças, a Deus eu presumo Graças, a Deus tamo junto Tamo junto, porra Tamo junto no jogo Graças, a Deus tamo junto Graças, a Deus eu presumo Graças, a Deus tamo junto Tamo junto, porra Tamo junto no jogo Apenas boas palavras, não me satisfaz Cuidado com o que diz Que o retorno é de Jedi Verme que não soma, só subtrai Contra eles tem a proteção A maior pai distrai Com seu charme no olhar Conheço esse tipo de mulher vulgar Tem ideia certa antes de acusar Porque se gaguejar Acabo com todo o seu ar Não, tente adivinhar O que eu tenho pra você E mais palavras, fatos Irão te comover Realidade nos versos Para te fortalecer Morra tentando Tiozão Ou aprenda a vencer Reverter Toda essa porra Toda essa desgraça MC no mic Fazer dor de fumaça MDB não disfarce MDB não disfarce Só louco jogado na praça Só louco jogado na graça Adeus tamo junto Graças Adeus eu presumo Graças Adeus tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto no jogo Graças Graças a Deus Tamo junto Graças Adeus eu presumo Make a sleep É a hora tá na rua Quem desagrestou Mão do batril Tamo junto Tamo junto MDB são três siglas Com dois moleque Que se agiliza Que vem roubando Todas as brisas Se jogar um caroço de feijão Na nossa mente fertiliza Mão do batril Graças Adeus tamo junto Tamo junto Porra Tamo junto Aí dudes Quem tá no mic agora É o família Tá onde que nós vem Truta Ali da ilha Rap original Sem Perder a linha Parceiro fala pra eles Olha só quem diria Os moleque mais treze Então aperta o chase E ouve a mixtape Enquanto faz o baby Ela geme e rossa e diz MDB é foda Ela treme e goza e diz Que pegada da hora Tá bom demais Nem me liguei Nas horas Agora vou Embora No CD Tenho contato Liga que a família Sempre retorna Sempre retorna Mão do batril Só moleque treze Mão do batril Focadão na mixtape MDB Kill Viu nós acende o chase Viu nós acende o chase Viu nós acende o chase Mão do batril Só moleque treze Mão do batril Focadão na mixtape MDB Kill Viu nós acende o chase Viu nós acende o chase Viu nós acende o chase Rolês e de golzinho Trilha sonora é Mão do batril Só maluco doido Dos quatro cantos do Brasil Trilha sonora é Mão do batril Só pra confirmar Tô a volta no mundo De dentro do quarto Em dez minutos Pra tu ouvir isso agora Família e do de som Que chapa apavora Incorpora sem demora MDB é foda MDB é foda Os malandros choram Mãe que ora Pega a planta e coxa tora Deixa a bota Pronta enrola Sente o cheiro da marola MDB é foda MDB é foda MDB é foda MDB é foda Graças a Deus tamo juntos Ideias interligadas Diversificando assuntos Se adiantando a cada segundo Primeiro não segundo Pra quem desacreditou Graças a Deus tamo juntos Mão do batril Só moleque 13 Mão do batril Focadão na mic, tape MDB Viu nós acende o chase Viu nós acende o chase Viu nós acende o chase Mão do batril Só moleque 13 Mão do batril Focadão na mic, tape MDB Viu nós acende o chase Viu nós acende o chase Viu nós acende o chase Diz aí doutor, aqui no rap eu canto a vida Enquanto nos cozão eu jogo balde de água fria Vivendo de uma vez mais um dia de cada dia Com os irmão de verdade eu converso por telepatia Sintonia É o nome dessa parada Aprendi desde pivete Separar os verme dos camarada Vão puxando seu tapete Nego vê e não faz nada Vem dizer por viagem Dizendo que não pega nada Vão nadando igual crocodilo Como diz Cazuza Meus heróis Não são mais vivos todos eles Mas aqui na terra honrando Meu sobrenome Lopes É o cara que manda a voz De olhos bem abertos Nesse mundo feroz Como se fosse O último dos moicanos Piradogs É, sabe bem do que eu tô falando Fui escrever essa letra Tava faltando ideia Pensei melhor em dormir Do que registrar groselha Joguei jogo da velha E me veio a despertar A vida é a mesma coisa Estratégia pra ganhar Parei tudo na hora E me sentei pra registrar É lógico Algo dizem Que pau que nasce em torto Se endireita Manda mais uma pra dentro Que pau nenhum se ajeita A combinação perfeita Todos sabem que não vira Mas muitos que se sujeitam Sujeito Tentei ser perfeito Só que quem alcança esse nível Pra proteger os meus Faço de tudo possível Nunca fui bom nos estudos Isso não me fez ser um burro Só que já dei Cabeçada no muro Dói mas eu juro Que no rap Certamente eu encontrei meu rumo Tô feliz com esse bagulho Reacendendo as chamas Do último capítulo Derramando sangue e lágrimas A cada versículo Mão do bacrio Sabe bem O que que é isso? Nas novelinhas Ninguém torce mais pros mocinhos Sei de verdade O quanto essa parada é séria Na minha alma Corre o rap E dele não tem miséria A cada som A cada frase A cada batida Só eu sei de verdade O quanto isso me inspira Tem nego que aspira Outros que são aspira Prefiro minha breja Meu copo de tubarina O que eu falo Você memografia O que eu faço Você me imita O que eu digo Você se indignia E pros cuzão Mais uma vez Outro balde de água fria O que eu faço É isso? É isso? É isso? O que eu faço É isso? Eu não sei Vejo cientistas procurando respostas Enquanto o mundo dá volta E traz várias perguntas novas Neguincava a sua cova Na prova de ser feliz 80% reprova Fazer o que se é assim? Me ligaram no aparelho Querendo me dar conselhos Se conselho fosse bom Vários ainda já tá vivendo E aprendendo sempre com as dificuldades Seria tranquilo demais Sem as adversidades No barzinho cheio de maluco style Com menos descolado Chego e pedi uma parte Todos desacreditaram Alguns tiraram onda Mal sabiam eles Que aí explodiram um homem bomba Desacredita não Porque aqui é uma guerra O mundo dá volta E as voltas É quem te atropela Desacredita não Porque a vida vai em um segundo Desacredita não Porque aqui é uma guerra O mundo dá volta E as voltas É quem te atropela Desacredita não Porque a vida vai em um segundo Esses dias vi um parceiro Falando que tinha algo de errado Com diploma no bolso Mas nenhum tostão furado No mercado de hoje Tá muito claro Quem tem garância avança Outros que ficam atrasados Sem perder a esperança Não ligo nem pra dinheiro Não gostar que tá difícil Mas me solta o capital de giro Pra tu ver A família evoluindo Me blindo contra os olhar Que parece atrair peixe Me tranco um pouco sozinho Até sair algo que preste Focado só nos meus raps Se esse for o teste Demorou Porque já tô pronto Começo de rolê o chá E depois alimenta as um briga Dá 40 minutos Logo menos nós se coliga Malandro falando merda Achando que me intriga Depois acha que eu esqueço Das coisas da vida Tá errado Porto memória Com mais de mil gigas Deus nos mandou Junto da água e do pão Tu reclama de quê, tio? Tá bom não? Antes de pensar que tá ruim Imagina que podia ser bem pior Mas vamos se organizar Que é pra ter uma manhã melhor Melhor que ontem Melhor que hoje Desacredita não Porque aqui é uma guerra O mundo dá volta E as voltas É quem te atropela Desacredita não Porque a vida vai em um segundo Desacredita não Porque aqui é uma guerra O mundo dá volta E as voltas É quem te atropela Desacredita não Porque a vida vai em um segundo Eu amo marihuana Eu amo smoke Eu não falo inglês Subindo as escada MDB Só maluco doido na jogada Pra brincar nesse jogo Tem que ter levada Agora mic stamp É quem tá sendo lançada Pra você minha mensagem O bagulho não é viagem Aos verdadeiros honro Minha homenagem É história de mais Que temos na bagagem Mundo bacrio Distorcendo a realidade Última peça Checkmate E aos para as ruas Com força de vontade Ácido que corrói Moda foca Aumenta o sonho Ouve nossa voz No flow Quem é mesmo Sabe o que faz Cocaína transforma Até mesmo um bom rapaz Quem é corre atrás Pra não ser atropelado Tem que ser sagaz Só peço a paz No truco Quando vira o rei Eu sou o AIS D-U-D-S F-A-M-I-Lha Representamos o Guarujá Rima louca rapá Isso já diz tudo Não preciso nem continuar D-U-D-S F-A-M-I-Lha Representamos o Guarujá Rima louca rapá Isso já diz tudo Não preciso nem continuar Entre os claps O tempo do rap Fumando um beck Na blanche de maçã No quarto com a sua irmã Quando abro o olho Já são seis da manhã Levanto e sigo meu dia Como um bom vim vã Sem quer Merchandise Acende mais um chai Saindo daqui Rumo ao paradise Colingas biate Viajando Por dentro dos sete mares Remando Sempre contra a maré Ouvindo RZO de tarde Tomando café Vejo os homens Até tiro o boné Se tiver chegando perto Aí meto o pé Sem ralé Assim que é D-U-D-S F-A-M-I-Lha Representamos o Guarujá Rima louca rapá Isso já diz tudo Não preciso nem continuar D-U-D-S F-A-M-I-Lha Representamos o Guarujá Rima louca rapá Isso já diz tudo Não preciso nem continuar Tá faltando Tá faltando Dinheiro na maleta M-D-B Estampado na camiseta Sem papo furado De Romeu e Julieta O Chaiz é abundante Não caia e se levante Sem apologia ao tráfico Na sua casa plante Na Pitangueiras Rook na enseada O rap é da baixada Tijolo por tijolo Vou erguendo a minha casa Usando um pouco de tradição Bagulho smoke na mão A minha percepção É que estou dentro Dos quesitos Enquanto escrevo Minhas músicas aflito Cidadãos Nesse mundo Entre conflitos Rook Ela se arrumou Saiu Passou do portão A mil O celular trocou Ela atendeu E sorriu Seu irmão Passou Fingiu Traíra Enquanto namorava Marcava encontro Com outro cara No shopping Que ele trampava Só perfume chique Roupa cara importada E ela sonhando Em fazer a mala O talarico Já tinha feito Seus compromissos Foi dispensado Do serviço Ela esperava isso Desceram Pela escada rolante Mal sabia Uma lã Que a sua vida Estava por um barbanho Passaram no Mac Pegaram uma coca gigante No estacionamento Entrou no seu carro gigante Por um momento Parecia que era tudo Que ela queria O que seu namorado De verdade Nunca compraria Nem toda história Tem um final feliz Não Busca a verdadeira Coloco O coração Nem toda história Tem um final feliz Não Busca a verdadeira Coloco o coração Moleque bolado Que terminou com a mina Iniciado no jogo Que vence Quem mais rápido Atira Na maior maldade Já treinava sua mira Desligou o videogame Pegou a mala Desceu a escadaria Tava atrasado Tava atrasadão Já era meio dia Sempre Favou de simpático Mal sabiam eles Que havia uma mente entregue Nas mãos do palhaço E viu a mina Marcou todos os traços Marcou todos os traços Viu aquela tatuagem Com a inicial do seu nome Em seu braço Foi o último suspiro O último fiapo Abriu a mochila Desesperado Derrubou o caderno Todos perceberam Que tinha algo de errado Ele sacou a pistola E deu um tiro na mina E viu ela morrer em seus braços Todos gritavam Enquanto ele recitava o poema Você nasceu pra ser minha Mas de ninguém não queria Agora aguenta E o talarico ouviu Todo mundo gritar As amigas dela No corredor da escola chorar Foi meio devagar Foi ver o que havia Foi ver se conseguia Prestar socorro Parou na porta da sala Quando viu ela Nos braços do louco Ele sacou a pistola E disparou lá um outro E ele sorria Se lavando Com o sangue daquela gente Moleque era doente E a última bala Que havia no pente Descarregou na sua mente Nem toda história Tem um final feliz Não Busca a verdadeira Coloco o coração Nem toda história Tem um final feliz Não Busca a verdadeira Coloco o coração Vacilão Essa é pra tu Sem drama neguinho Porque com nós É tipo assim É tipo assim Se fala mal dos outros pra mim De mim pode falar Então tu é um cu Essa é pra tu Os família não fecha Só na metade A família manda um rap Sempre em alta voltagem Aí truta Sem picaretagem E o alarme Já deu o alarde Eu sei mais ou menos Quem erra no jogo Todos estamos sujeitos A errar e tentar de novo Só não paga de louco MDB chapando coco Disfarça não comédia Qual é tua estratégia Queimar dos outros E sair como fofoqueiro Da galera E da mancada Toda hora No meio da molecada Na tanga massa Na mente abaga Nos pela brasa Nos pela brasa Aí Tu entendeu o recado Aqui Tá ruim pra você Calcado O tempo tá fechado Acabou pro seu lado Acabou pro seu lado Aí Tu entendeu o recado Aqui Tá ruim pra você Calcado O tempo tá fechado Acabou pro seu lado Acabou pro seu lado Cansei dos seus papinhos E das falcatruas Será julgado Na justiça das ruas Vacilão Cheio de davexame Não queria Não queria Agora aguenta Minha gang Lambe meu saco Sempre que eu tô junto Só eu saio E fora Pra tu mudar de assunto Como eu presumo Como já me disseram Se perde nas mentiras Amigão Nota zero É sério Entrou em cheque especial Falsa amiga Minha mão Tá te dando tchau Judas ré Tricho final Contra essa dor de cabeça Tomo melhoral Não Venha Tocar na minha mão Não Venha Me chamar de irmão Tenho pena do seu mundo de ilusão Vai acabar sozinho Um sete um ladrão Então parceirão O pior me diz quem é Traíra Ou a tal da mulher Sozinho nessa estrada Viu que perdeu tudo É foda né Ser um largado no mundo Agora reza Para que mude o curso do rio O que você disse era amizade Está por um fio É sério tio Sua casa já caiu Vão pra amizade Então com as suas notas De mil Invejoso Vim pra te desviar da rota Tô cansado de ouvir Te usam É tanta lorota Moleque Tu não se liga Não nota Ideia torta Pra você amante da falsidade Fecham as portas Aí Tu entendeu o recado Aqui Tá ruim pra você Calcado Tempo tá fechado Acabou pro seu lado Acabou pro seu lado Aí Tu entendeu o recado Aqui Tá ruim pra você Calcado Tempo tá fechado Acabou pro seu lado Acabou pro seu lado Mundo pa joga velha Em três minutos de música Já passamos muito mais Realidade que novela Sem rolar o vinho, mente atrasa, o face ali é quem acelera Daí já era, baioneta não serve de nada Antes de chegarem a seus pés, a vida já passou um rapa Nesse rapa fora, caralho agora se você tá achando hilário Confere a palavra invejoso no dicionário Isso mesmo otário, isso mesmo que tu é Falhou, falhou, caiu, tomou o lé Cheio de querer pegar mulher, mas nem sabe qual que é Tá larico, vai arrumar o que com isso? Somos um bicho, sete cabeças, dois moleque, três siglas, MDB, não se esqueça Aí, tu entendeu o recado? Aqui, tá ruim pra você, calcado, o tempo tá fechado Acabou pro seu lado, acabou pro seu lado Aí, tu entendeu o recado? Aqui, tá ruim pra você, calcado, o tempo tá fechado Acabou pro seu lado, acabou pro seu lado Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Fecha a fada e vai pra rua porque Renta é compromisso Por que? Reta é compromisso Por que? Reta é compromisso Fecha a farda e vai pra rua Por que? Reta é compromisso Por que? Reta é compromisso Por que? Reta é compromisso Como não se mistro Hoje só é isso Como não se mistro Hoje só é isso Deus me deu vários motivos para seguir Mas nenhum tinha valor como hoje tem esse aqui Pensei que podia dar errado sim Só que sem arriscar Não vou saber o que tem pra mim Não me referindo a dinheiro e poder Para, não é nada disso Os verdadeiros mesmo sabem ao que me refiro Nunca precisei passar por cima de ninguém Como o tubarão faz passadinha As ideias todas reprimidas dentro de uma latinha Amor que sintetiza tudo o que vai ser escrito Alguns dizem Por que tu não ganha dinheiro com isso? Vários achando fácil Escreveu, gravou, tá pronto Mas cada música boa gravada custa um duzentos conto Ter o que mandar nas linhas pra mim já não falta O verdadeiro hip hop hoje é assunto em pauta Tô viajando não porque não sou astronauta Pra encantar as cobras uso meu rap Dispenso uso de flauta Fecha a farda e vai pra rua porque Reta é compromisso Por que? Reta é compromisso Por que? Reta é compromisso Fecha a farda e vai pra rua porque Reta é compromisso Por que? Reta é compromisso Por que? Reta é compromisso Cada rap ruim me serve de inspiração Me faz enxergar melhor bem qual é minha missão Vagando por aí usando um só coração Vai ser foda, sai perfeito com tão pouca opção Opcional é o que você carrega dentro das malas Na gravadora rege o contrato enquanto a loira faz sala O corpo perfeito faz o cheiro da cabeça exala São tantas treta o próprio destino nos encurrala Veste a farda e vai pra rua, malandrão que paga uma vai falhar Tenho certeza que vai fraquejar Tu vai ver o guerreiro no meio dos ratos se arrastar Não vem colar, esses papos não rola Se não for pra ser inteiro melhor tu ir embora Mão do bacril na memória Veste a farda e vai pra rua porque reta é compromisso Porque reta é compromisso Porque reta é compromisso Veste a farda e vai pra rua porque reta é compromisso Porque reta é compromisso Porque reta é compromisso Como não sinistro Hoje só é isso Como não sinistro Hoje só é isso Mulher bonitona, chega treme quando ouve a sessentona Arruma dona, maquiadona, dançar ninguém é dona Você diz que quer ficar com ela, ela responde o que você me proporciona Roupa lavada, comida boa, carro importado Compras à toa, rolezinho com uma motona que voa Deixar minhas amigas Deixar minhas amigas babando com meu perfume caro Mulher, vê se toma jeito Mulher, conhece esse seu jeito Move o coração de maluco e faz pirar com seu jeito, com seu jeito, com seu jeito vulgar Mulher, vê se toma jeito, mulher, conhece esse seu jeito, com seu jeito, com seu jeito, com seu jeito vulgar Ela desce fazendo estilo vulgar, ela sobe, mas bem devagar Ela faz, todos ali pirar, todos ali pirar Mulher brasileira, perfeição que daí sobra Nem um pouco sobra, na face se nota Ela é linda e repara na hora que tudo para Manda um piscar de olhos de nego, vira os olhos Nunca passa, despercevida Faz parar o trânsito, todo na avenida Morena, preta, branca, loira, atrevida Essa sabe bem o que quer da vida Melhor estilo de mulher são as decididas A cada medida, nunca é o bastante Fotos publicadas, trazes criadas Diário de uma adolescente mal amada Então ouve aí, mulher Mulher, vê se toma jeito Mulher, conhece esse seu jeito Move o coração de maluco e faz pirar com seu jeito, com seu jeito, com seu jeito vulgar Mulher, vê se toma jeito Mulher, conhece esse seu jeito Mulher, conhece esse seu jeito Move o coração de maluco e faz pirar com seu jeito, com seu jeito vulgar Uma vez só Mata um leão por dia Só fui a prova pra ver se vai, pra ver se fica Mata um leão por dia, mata um leão por dia Perdi suplicar a Deus, misericórdia Nessas horas o peito aperta, parceiro é foda Graças aos bons pensamentos e a glória da medicina Voltei preparado, agora aguenta minhas rimas Coloco sangue em tudo que faço Não é só furar a veia com a caneta e deixar respingar nos almaços Não sou de aço, mas também não sou de açúcar Bota o moleque na febre, segue a trilha na chuva Ninguém me escuta, nas horas que mais preciso falar Quando você precisou, quem tava lá, tá tipo o Pablo Escobar Dezoito anos de idade, não para de planejar Então vamos ganhar, porque a terra parece um teste Meu time vai dar game over no jogo, tipo o PES Família, graças a Deus tamo junto Deus me mandou, força lá de cima me mandou Pra me mandar essas linhas, rap focado tio Rap focado tio, rap focado Sem soltar ladainha, Deus me mandou Força lá de cima me mandou Pra me mandar essas linhas, rap focado tio Rap focado tio, rap focado tio Sem soltar ladainha, sem parar Sigo cantando a vida Vejo coisas impossíveis de descrever na bíblia Negocio em top de ácido de que alucina Mas vão do bacril, é bem mais forte que a gripe suína No mínimo disciplina Se tiver cabeça no lugar, não vai desandar na cocaína Nosso bonde fecha com as ideias na mão Não precisa ficar parado em frente à TV Vendo o insensato coração Gordinho um abração na caminhada do dia Matando sempre um leão Então é nóis, é não, então é nóis, é não Mundo bacril tiozão, mundo bacril tiozão O meu rap poderia ser até em braile Pode crer que no mínimo ia ficar style Acendo mais um baile e joga nóis no meio da selva Com os bichos a gente faz um baile No rap ou no freestyle, quem sabe faz Na corrida pra vencer, ganha quem sabe mais É nóis, rapaz Mundo bacril, mudando o curso do rio Invadindo os iPod de todo o Brasil Deus me mandou Força lá de cima me mandou Pra me mandar essas linhas Rap focado tio Rap focado tio Rap focado Sem soltar ladainha Deus me mandou Força lá de cima me mandou Pra me mandar essas linhas Rap focado tio Rap focado tio Rap focado tio Sem soltar ladainha Rap focado tio Pra me mandar Verás Drupaio Pro Ganze T sche DPoio Mundo bacrio é foda, os moleque é que incomoda O beck tá na roda, eu sei que o mundo roda Chegou a nossa hora, então vamo embora Vamo que vamo agora, vamo que vamo agora Família tá fechadão, aqui é só função É rap de irmão, passado pros irmãos Tipo arroz com feijão, rap facinho né não Se liga só vacilão, se liga na nossa missão MDB pra você curtir Se não gostou tiozão, fechou é isso aí Precisa nem ouvir, não é pra tu ser ouvinte Nosso som é o seguinte, nosso som é o seguinte Ultrapassando as barreiras, quebrando todos os limites Pra ouvir nosso rap, tá aqui o convite Mas quem fechou comigo aqui nunca se esquece Que família de verdade sempre prevalece Enquanto os demais padecem, os vermes descem E os reais sempre crescem Mundo bacrio tio, sem vacilação Mundo bacrio tio, essa é nossa missão Mundo bacrio tio, tamo fechadão É nóis, é não, então é nóis, é não no ar Mundo bacrio tio, sem vacilação Mundo bacrio tio, essa é nossa missão Mundo bacrio tio, tamo fechadão É nóis, é não, então é nóis, é não no ar Essa terra de reis, acabe com essas leis Marcou aqui não tem vez, já caiu no xadrez Todo mundo bebe pinga do mais pobre alburguês Um, dois, três, aperte o cone da play Somos a bola da vez, conquistei, parcelei No subsídio, no meio do lixo Gastando free, matando os vícios Cachorro louco desde início Já sei bem porque vivo, quero ser feliz com isso Tomara, vários se amarra e meter marra Nós mete bala, rala Os moleque doido, o chicote estrala Malandro passa de caranga importada Tirando onda, mas quero ver soltar na mão seis onça Zé Routes, o que você me conta? Continuo queimando tudo até a última ponta Mão do Bacriutio, sem vacilação Mão do Bacriutio, essa é nossa missão Mão do Bacriutio, tamo fechadão É nóis, é não, então é nóis, é não no ar Mão do Bacriutio, sem vacilação Mão do Bacriutio, essa é nossa missão Mão do Bacriutio, tamo fechadão É nóis, é não, então é nóis, é não no ar Canapça ativa, é o que me ativa Como o carro e gasolina, então cadê as dançarinas? Liga as prima, viciada em licotina Também ceder a vagina, cocaína, tá bom Tá bom que nada, quero 50 japa pelada Uma 5 deitada, de mesa de sushi pra toda molecada Nem vou querer saber de usar hachi, só que aperte o hachi Vontade tem de sobra pra se divertir Como história das velhas sagas de gibi Saga baga fire ainda não foi legalizada Só em 2000 e caralhada, sou preso gostar da massa Não entendo nada, eu não entendo nada Essa loucura que me causa insônia Não consigo me dormir nem com 50G de maconha Mas mesmo acordado, quando escrevo a letra minha mente sonha Pra vocês, graças a Deus tamo junto Mandando um salve pra toda rapa mesmo Um abraço pra todo sangue bom Salve, Jair Rudes Mateuzinho, finado vale Dudes, trinca sempre, preciso nem falar É família É família, e a família tá como Pocada Graças a Deus tamo junto A micstape foi feita nas coxas, mas tá bem bolada Virem suas conclusões Se gostou, dá uma força MDB agradece Rap? Com 12 anos de idade, comecei a pensar em rap Com 18 anos completados, meu primeiro CD tá na rua Mais contente ainda, de poder contar com parceiro Junto, o bagulho não tá perfeito A gente tá ligado Mas e aí, se tu soubesse o tanto que a gente economizou Pra tu tá ouvindo isso agora, dói até em pensar Então por favor, aí, escuta Esse agradecimento, é pra todo mundo que acreditou E pensando bem, os que desacreditou também, tá ligado Quer saber? Foda-se Ouve a faixa 7, que é pra tu Argentino? Tá junto Klaus Monstro? Tá junto Jojó? Tá junto Rafa Coruja? Sangue Júnior? Tá junto Fred 13? Tá junto também Salve, Daniel Abraço, Japa Mina do final do baile Ah, Pri Isa? Curte o som pra caralho Minha mina também, tá ligado? Tá dando maior força Agradecido mesmo Ah, Carol Tamo junto Claudinha É família E O irmão que eu não tive Selma E Eduardo Meus pais Obrigado por me ter colocado aqui Graças A Deus Tamo junto Graças A Deus A Deus eu presumo É isso aí, tiozão O recado tá dado Agora É a minha vez mandar meu saldo Obrigado toda a família MDB Deus E todos que estão comigo Pete Parceirão Sempre comigo Cuco É nóis Valeu mesmo Finado Tiago Alan Meus primos Gringo Mesmo sumido há um tempão Vai tá sempre do meu lado Tá ligado? Meu São tantos que merecem os agradecimentos aqui Pra finalizar esse CD E sinceramente Não consigo lembrar nem 3% De todos vocês Mas quem me conhece Tá ligado? Pinho Merde Luciano Velhinho Marcelinho Dog E a todos que me consideram Como brother E aos que não consideram Como disse o família aí A faixa 7 é pra tu Graças Adeus Tamo junto Mão do Bacril, tio É nóis Valeu, mãe Brigadão Mão do Bacril, tchau Mão do Bacril, tchau Terra de talento Só que desenvolvimento Talento Vivendo e aprendendo Errando Isso Só moleque É só moleque Parijar Terra de talento Só que desenvolvimento Talento Vivendo e aprendendo Errando Isso Só moleque É só moleque Amanheceu Mais um dia na ilha Pode crer que o pôr do sol Da caixa d'água Humilha Preparando kit Passando a parafina Sanduíche natural Conferindo o jogo de quila Trilha Na praia branca MDB é minha banca Surfista de verdade Nato Não se espanta Cai na água Com frio Sol ou chuva Uns álve pros parceiros Lá do Mão do Bacril Passamos como a direita Nas asturas E os tubos no guaiúba Nossa meta Ninguém derruba Estamos prontos É nóis Família Eu quero ver No buco Tomar uma série de dois contos Trilha sonora Mão do Bacril Na voz E tanha na viola A molecada Desde cedo Chuta a rabeta E decola Ganha Apoio, patrocínio E viaja o mundo afora Bora entrar Terra de talento Só que Desenvolvimento Talento Vivendo e aprendendo Errando E se Só moleque É só moleque Bora entrar Terra de talento Só que Desenvolvimento Talento Vivendo e aprendendo Errando E se Só moleque É só moleque Desistir de ir pra night seven Preferir fazer um luau Lá na praia do web Com os parceiro e as mina ferve Com os parceiro e as mina ferve A natureza Preserve Os seus fundos Reserve Algum dia ele serve Já tô fritando de rap Já tô fritando de rap De rap De rap De rap De rap De camerinho no fone A voz de Ice Blue Dando pião na praia Na bandeira azul Trombou Firmou Domingo ensolarado De mob no postro As gata passou Os brothers gostou Só quem é que colou Aqui mesmo Só tem bom jogador Esse som até Deus gostou Peço um pouco mais de surf E rima Paz e amor Agora já Terra de talento Só que Desenvolvimento Talento Vivendo e aprendendo Errando E se Só moleque Eu sou moleque Agora já Terra de talento Só que Desenvolvimento Talento Vivendo e aprendendo Errando E se Só moleque Eu sou 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 moleque